Níger, Salim Bazoum, filho do presidente de posto Mohamed Bazoum, foi libertado provisoriamente depois de ter estado detido com os pais desde o golpe de estado de julho de 2023. Como horas antes das eleições presidenciais de 14 de janeiro, o candidato da oposição Mohamedou Amadá disse que era a altura do presidente Azali Assomani se afastar. República Democrática do Congo, Tribunal Constitucional, confirmou na terça-feira a reeleição do presidente Félix Tsitsikedi. Nigéria, autoridades destruíram na terça-feira 2,5 toneladas de marfim. Senegal, o presidente Mack Sal prometeu à seleção nacional de futebol recompensas se mantiver o título das nações africanas. Legenda Adriana Zanotto